pega a meota na varinha e vai na frente é iguana, como é que é? não, não é iguana não, é como é que chama esse bicho? é iguana mesmo, né? Vitória é iguana eu acho que ele tá morrendo, folgado, tadinho olha lá, não tá tendo força mais de subir não olha lá olha lá, não tá tendo força mais não, olha lá, tadinho vai, pega ele pra mim lá, Cássio você vai cair dentro de sua caixa, Cássio ele tá com medo, eu acho você caiu nem morri olha lá o resgate lá o negócio é que esse fio aqui é duro será que vai dar? vamos ver se vai dar certo vai cair resgatar o bichão esse negócio é só mais e não vai conseguir não, Cássio tem que ser o menor tem que ser o menor não corre não corre cadê ele? dê um encordinho, um barbante, tadinho é só amarra o negócio baixo resgate do resgate do bicho calma, leão vai lá a gente tem que puxar com força pra poder fechar o negócio aí no meio aí perdeu sai pra lá pescou pescou chama pescou o bicho solta ele não solta ele não que ela pega sai gajo sai soltou? ela não faz nada não, moço pega ele deixa eu pegar deixa eu ver se consigo pegar ele ele morde morde as vezes as vezes ele morde ele é monstro tem que ver como ele tá a situação se ele tá com a imunidade boa pega pra mim tem gente que criou eu dedico eu fui lá na casa de Gabi pra ele seu Sérgio quem pega? tá sem carne olha quem pega? quem pega? tem que pegar na cabeça dele, né? a farol foi e não solta não olha a cadelinha tá dois dias pra pegar que gastura? que gastura, velho arrumou uma farol tira aí quem tira aí o laço aí? se soltar ele vai embora ele bebeu água, hein? tá baixando ele tá com a barriga cheia de água ai, que lindo ai, credo nossa, faz cobre resgate da como é que chama esse bicho? mais uma vida mais uma vida salva salvando o bichinho aqui, tia filma aí, eu vou pular no YouTube não solta ele não não solta ele não aí gente, nós tá resgatando o bichinho tadinho, tá quase morrendo afogado vocês viram no vídeo aí, tadinho vamos soltar ele, ó como é que chama? iguana? é iguana? quem quer pegar nele? quem quer pegar? ai, eu pego nele quer pegar, Gabi? quer pegar, Gabi? quer fazer outro resgate aqui calma, calma não aperta não senão você morre tá quem pegou agora foi a vitória você vai pegar, Gabi? ai, bonitinho quem vai pegar no bichinho? sai, Leste sai, Leste vai pegar não, Gabi? pega, Gabi tá cansado, tadinho solta o rabo solteiro, Gabi é, Vitória solta o bicho 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 ele vai dormir com você, Vitória? não vai ficar vai cuidar dele igual um bebê ô Vitória você vai pro YouTube lá, ó traz aí, Vitória põe ele no ombro aí traz esse foi o resgate do bicho verde ali que eu não esqueço o nome não misturo o nome como é que chama? iguana ela tá brincando que vai ficar, gente mas vai soltar, viu? não vai ficar com o bicho não e ali o pessoal ali colhendo os pepinos ali ali, só que colhe pepino não vai ficar com o bicho Ah, mas não fica!